Você quer aprender a fazer desenhos como esse de qualquer anime? E olha esse efeito de poderes do Broly. Galera, olha isso! O Como Desenhar Melhor é o curso que eu criei pra te passar essa teca do zero, do zero, passo a passo. E com ela em pouco tempo, você vai fazer desenhos igual a esse que eu te mostrei aí. Dá pra acreditar? Hoje, eu vou ser seu professor e te ensinar como eu faço isso. Comece hoje mesmo, acesse o link na descrição do vídeo aí que eu deixei pra você, tá? Faça igual meus alunos aí, não perca tempo. Faça igual meus alunos aí. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL